Olá, bem-vindos ao canal Geografácio. Qual seria a forma mais adequada de chamar os nativos dos Estados Unidos da América? Americano, norte-americano, estadunidense? É um tema que gera bastante discussão. Na geografia, considera-se americano toda a pessoa que nasce no continente, seja Estados Unidos, Guatemala ou Paraguai. Já o termo norte-americano refere-se aos países situados geograficamente na América do Norte, ou seja, Estados Unidos, Canadá e México. Todos os habitantes desta porção do continente podem ser considerados norte-americanos pelo critério geográfico de regionalização do continente americano. Então, o estadunidense é o termo que é mais específico aos nascidos nos Estados Unidos da América, ainda que o México se chame Estados Unidos Mexicanos, pois o termo mexicano consegue designar claramente o nativo deste país. É claro que a discussão está longe do fim. Neste conteúdo foi abordada a ótica geográfica, não querendo desprezar os profissionais de língua portuguesa, que possuem muito mais conhecimento das etimologias dos termos tratados nesse vídeo. Então é isso aí, turma! Dê o seu like, se inscreva, compartilhe com os amigos e sucesso nos estudos!